Hoje é um dia histórico para a comunidade Bedrock Edition, sim, para todo mundo que joga Windows 10, smartphone, console, hoje é um dia histórico. E sabe por quê? Porque eu tô aqui na 1.16 e é a primeira vez na história do Minecraft que as versões estão alinhadas. Sim, a 1.16 tá chegando para o Bedrock Edition e isso é histórico. Nunca no planeta, nunca na história do Minecraft, as versões Minecraft Java Edition que é de PC esteve na mesma versão que a de console e a de celular. Então, meus caros, hoje é um dia de comemoração porque eu estou na 1.16 beta, a 1.16.0.51 e temos várias, várias, várias novidades, por isso esse vídeo vai ser um pouco maior para trazer tudo, tudo que foi adicionado nessa versão aqui. Então, dá uma respirada aí, pega uma pipoca, uma coisa para comer, uma água, que o vídeo vai ser longo, mas o vídeo vai ser bom e eu conto com você até o final para conhecer todas as novidades da 1.16 que tá chegando e daqui a pouco vai chegar para todo mundo que joga Bedrock Edition e para computador. A gente tem novos biomas, novos mobs, novos blocos, novas mecânicas, várias correções de bugs, inclusive sobre a 1.15 que nem foi lançada ainda, a 1.15 vai vir junto com a 1.16. Então, a gente vai sair diretamente da 1.14 para a 1.16 e isso é sensacional. Então, vamos lá, vamos segurar os cintos aqui e começar um novo mundo para a gente ver tudo, tudo que foi adicionado na 1.16 Minecraft Bedrock Edition. E antes da gente começar essa aventura e entrar nesse portal do Nerd, eu tenho uma coisa muito legal para te avisar. Saiu um bloco para Minecraft Bedrock Edition que ainda não saiu no Java Edition. Olha só quem virou o jogo, galera. Isso é muito, muito, muito massa. Enfim, vamos começar isso logo. Eu vou separar esse vídeo em várias partes. Primeiro, eu vou falar dos novos biomas que foram apresentados. Depois eu vou falar dos blocos novos, como que funciona cada bloco, quais são as mecânicas adicionadas aos novos blocos. Depois eu vou falar dos novos mobs que foram adicionados lá no Nether, isso vai ser bem legal. Depois eu vou falar do novo minério do Minecraft, o Netherite, e isso vai ser bem massa também. E algumas mudanças, vou ressaltar algumas mudanças da atualização de paridade que vai deixar a nossa jogabilidade muito melhor do que era antes. Então, vamos embarcar nessa aventura. Agora! Maravilha! Chegamos aqui no Nether e eu já até aumentei o som do jogo para a gente ver todas as modificações. E aqui a gente já vê uma das modificações mais legais que chegaram nessa atualização. Esse bioma antigo do Nether aqui, que a gente já está acostumado, vai ser chamado agora de Nether Waste. Ele vai continuar existindo, ele vai ser uma espécie de transição entre os novos biomas, inclusive. E agora a gente está aqui na floresta de Warped, a Warped Forest. A Warped Forest, ela tem esses novos blocos aqui, ela tem essas árvores como se fossem troncos. A gente também tem esses Warped Wart, que é como se fossem um bloco de fungo. E esse chão verdinho junto com o Warped Fungos, que é o fungo que quando você joga Bonnie Mill, spawna exatamente essa árvore aqui. Vocês também podem perceber que a gente tem o Shroom Light, que é o Cogubrilho, se eu não me engano, essa é a tradução dele. Que é um novo bloco de luz, vai ser muito utilizado com certeza em várias casas, em vários itens decorativos ao redor do mapa. Inclusive já tem até um Enderman aqui pegando fogo, justamente porque esse... Olha pra mim, olha pra mim. Toma, toma. Esse bioma aqui, ele spawna apenas Enderman. É o bioma dos Endermens. Então com certeza a gente vai ter várias Farms, vou até sair perto dele aqui, várias Farms nesse bioma pra pegar esses safadinhos aqui. Não vai precisar ir no fim mais. Aqui a gente tem também as Warped Roots, que é com certeza mais o item de decoração bem legal aí. E também temos a Nether Spruits, que é como se fosse um capim bem baixo desse bioma, assim como Warped Neelium, que é como se fosse uma terra especial do Nether. Ok? Então essa é a Warped Forest. E olha só, você tá vendo esse fog? Esse fog meio azul, eu vou sair de perto aqui, ó. O fog é esse efeito de embaçado. Quando eu chego aqui, ó, você vê que fica um pouco mais azul o fundo. Além disso, tem umas mini partículas voando aqui também. Isso é uma característica específica de cada bioma. E aqui na frente, olha só a sorte que a gente deu. A gente spawnou em um lugar, essa seed aqui, inclusive, é muito boa. A gente spawnou em um lugar onde tem uma fortaleza do lado dos dois novos biomas, cara. Dos dois, dos três novos biomas, né? Inclusive, pra quem tava com a dúvida, isso aqui já resolve muita coisa. As fortalezas podem spawnar no meio desses biomas também, sem problemas. E agora a gente vai pro outro bioma, que é o Crimson Forest. A gente ainda não tem as traduções certinhas. E ele é um bioma, é como se fosse o arco inimigo ali desse bioma aqui, que é o Warped Forest. E ele é vermelho. Ele tem essas logs, ou seja, esses troncos aqui vermelhos. Que podem, essas árvores, elas crescem quando você joga Bonnie Mill aqui no Crimson Fungus. E além disso, nesse bioma especificamente, você tem as Whipping Vines. Que ela cresce de cima pra baixo, ok? Na versão Java Edition, nesse bioma aqui, no Warped Forest, você já tem uma Vine específica que ela cresce. Ela cresce pra cima, que é basicamente o contrário dessa aqui. Mas, infelizmente, não chegou nessa versão pra gente, né? A gente consegue ver também que o chão, o Crimson Nylon, ele é vermelho, ele é diferenciado, assim como o Warped Nylon. E aqui também a gente vê a Crimson Roots, que é como se fosse uma root, só que vermelha, né? Como se fosse aquela root ali, só que vermelha. Bom, as árvores, elas têm estruturas diferentes, mas elas spawnam o Shurum Light da mesma forma. E esse bioma aqui, a Crimson Forge, ele spawna um dos novos mobs que a gente vai ver daqui a pouco. E olha só que coisa sensacional essas texturas passando aqui. Vale ressaltar que na 1.16.051 não vieram todas as mudanças que já foram adicionadas no Java Edition. Os sons, por exemplo, não vieram. As vines que vão ficar aqui na Warped Forest também não vieram, mas logo, logo vai chegar tudo 100%. Além disso, nós temos aqui, olha só que legal, a gente tem aqui uma nova mecânica do jogo que eu vou explicar pra vocês logo, logo. E por último, a gente tem mais um novo bioma, que é o Soul Sand Valley, o bioma dos nossos queridos Gashes e também dos Esqueletos. Nesse bioma aqui, os Gashes spawnam bastante, muito mesmo. E aqui a gente pode perceber que ele é contido de um novo bloco, que é o Soul Soil, que é a Terra das Almas, ok? Assim como a Areia das Almas, que a gente já conhece. Além disso, vocês já podem ver aqui um novo bloco, que é o de Basalto, mas logo, logo eu entro nos novos blocos que foram adicionados. E toda vez que você colocar fogo em cima do Soul Soil, o fogo fica azul. Muito legal também. Bom, aqui a gente vê a Areia das Almas, que a gente já conhece. E o spawn de Esqueletos com certeza vai ser um outro lugar aí que a gente vai ver muitas Farms logo, logo, justamente por essa questão de spawnar Esqueletos e Guerra. É importante ressaltar que o Basalto, ele vai de cima pra baixo, exatamente aqui, como se fosse uma espécie de uma coluna. E nesse bioma que a gente tá aqui agora, o Soul Sand Valley, você pode encontrar ossadas. Inclusive, eu não tô conseguindo encontrar nenhuma aqui agora, mas você pode encontrar ossadas pelo mapa. E também, muito legal, vai ser adicionado, não foi adicionado nessa versão, um novo encantamento pra você conseguir andar em cima da Soul Sand de uma forma rápida. Isso vai vir nas próximas versões. Nesse bioma, você pode perceber que, olha só, o fogo. O fogo fica muito mais sombrio. E essa transição também tá muito boa. Imagina voar de Elytra aqui pelo Nether, vai dar um outro ar, principalmente quando as novas músicas e os novos sons do Nether foram adicionados. Tá muito, muito, muito assustador. Tá muito legal. O Nether vai ser um lugar sensacional pra poder desbravar, criar a base, fazer muitas, muitas, muitas aventuras. E vai, com certeza, expandir as possibilidades no Minecraft. Maravilha, agora que a gente passou por todos os biomas e vocês conheceram o que cada um oferece, tá na hora da gente ir para os blocos que foram adicionados nessa versão. Em relação aos blocos que foi adicionado nessa versão, a gente tem muitas, muitas, muitas novidades. Vamos começar aqui pelas novas madeiras dos dois novos biomas, a Crimson Forest e a Warped Forest. Inclusive, já vou pegar aqui a pederneira e colocar fogo, que essas madeiras aqui, elas são imunes ao fogo. Isso é muito legal. Isso é muito bom. A gente tem vários tipos de variações. A gente tem as placas, a gente tem as cercas, a gente tem os portões, a escada, as portas, o alçapão. Então, a gente tem as madeiras de cada bioma. A gente tem também a Stripped Crimson Steam, que é basicamente quando você pega o machado e aperta na madeira normal, ok? Para você poder gerar essa madeira aqui, é só pegar a Crimson Steam, que você vai gerar quatro placas. Igual as madeiras que já tem no Minecraft. Você também tem placa de pressão, botão, o Shroom Light, é o novo bloco de iluminação. A gente tem mais blocos de iluminação que foram adicionados ali. Você também tem a Crystals Million, que tem uma coisa muito legal. Se você pegar uma Crystals Million e pegar aqui um Netherrack e pegar também aqui o farelo de osso, olha o que pode acontecer. Quando você joga o farelo de osso aqui, esse bloco, ele como se fosse expande para cá e assim você consegue farmar vários... Tanto o Crimson Million quanto o Warped Million você consegue farmar dessa forma com as Netherracks. Além disso, a gente tem os fungos que entram aí nas vegetações e olha só, quando você usa aqui... Uh, que árvore gigante! Quando você usa o farelo de osso em cima do Crimson Fungus, ele spawna a árvore gigante, inclusive muito bonita, por sinal. Olha só essas veias saltitantes aqui, isso é sensacional. Além disso, a gente tem as Whipping Vines, que vem do teto. A gente tem também as Crimson Roots, agora focada no Warped Million, a gente tem Warped Roots, Nether Sprouts e também, é claro, Warped Fungus. Que, assim como a outra, assim que você adiciona farelo de osso, ela cresce. Da mesma forma, a gente tem os botões. Mas a única diferença é que a gente tem os Warped Warped Blocks. Aqui, ó, a gente usa o bloco do fungo do Nether pra construir essa árvore. E o legal é que nessa versão não chegou, mas a enxada foi o bloco escolhido pra pegar esse tipo de bloco aqui. Então, agora, pra pegar esse bloco e esse bloco aqui, a enxada é o meio mais rápido de se fazer. Continuando, foi adicionado também o Basalto. E aí a gente tem uma grande novidade. É que o Basalto, ele é um bloco que tem nas duas versões. Mas, por enquanto, você não consegue craftar o Polite Basalto no Java Edition. Que, com certeza, deve sair nas próximas semanas, mas foi adicionado antes aqui no Minecraft Bedrock Edition. Outro bloco que a gente tem é o de Netherite, que daqui a pouco a gente vai ver esse novo minério. Como que funciona, como que acha, quais são os efeitos. Você tem também o Soul Soil, que eu já mostrei pra vocês que tem essa funcionalidade especial aqui. Inclusive, quando você se coloca fogo aqui, ó, o fogo, ele fica laranja. Não faz sentido ainda, né, Mojang? Mas, enfim, além disso, com esse novo bloco, você pode fazer um novo tipo de lanterna e um novo tipo de tocha, que ilumina menos por ser do Nether, mas também é funcional e bem bonito pra decorar o seu mundo. Outra coisa que o Soul Soil também pode fazer é spawnar um Wither. Eu não vou fazer esse aqui, porque senão, né, a gente vai destruir o nosso mundo. Mas se você usar a Soul Soil como base e colocar as cabeças aqui, você pode spawnar perfeitamente o Wither. E, além disso, um novo bloco que foi adicionado. Você tem que ativar a usabilidade, a jogabilidade experimental. Até por isso que eu saí daquele mapa lá pra mostrar pra vocês. Esse novo bloco é, com certeza, o alvo. Você pode craftar ele dessa forma aqui, com quatro headstones e um fardo de feno exatamente no meio. Ele só tá ativado ainda no experimental, porque eles estão fazendo alguns testes pra garantir a consistência do funcionamento desse bloco em todas as plataformas. Ele tá ainda com alguns bugs, de acordo com a Mojang. E o legal desse bloco é o seguinte, olha só. Se a gente pegar aqui, ó, vou colocar a headstone aqui. Com esse bloco, você pode, de acordo com aonde você acertar dentro desse alvo, você pode ativar sinais diferentes de headstone. Por exemplo, olha só. Vou pegar aqui a besta, que é um dos itens que você pode utilizar. Vou passar aqui por todos. Vou acertar e, olha só, a gente ativou até a... Pera aí, vamos ver. Vamos subir mais de fora aqui, ó. Até aqui. Maravilha. Olha só. Se você acertar mais o centro, você acerta mais longe. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui com o ovo. A gente já conseguiu spawnar ali, ó. Pera aí. Com a bola de neve também funciona. Que não funcionou tão bem. Vou até colocar aqui embaixo. Agora sim, vamos tacar aqui a bola de neve. E olha lá. De acordo com o que você acerta, você envia sinais de headstone diferentes. Esse bloco vai ser muito legal pra gente fazer vários minigames. Várias engenhocas. Olha só. Vamos tentar acertar o centro. Inclusive, com esse novo bloco, chegou também uma nova conquista. Quando você acerta exatamente o centro desse bloco aqui, você ganha... Nossa, é muito difícil. Você ganha uma conquista nova. Maravilha. Eu consegui acertar ali agora. E pode ir até 16 blocos quando você acerta exatamente o centro. Exatamente o centro como eu acertei aqui. Legal, né? E agora tá na hora de falar dos mobs. E vamos começar por esse mob aqui, que é o Piglin. Que é nativo das Crimson Forest. Também podem ser encontrados vagando pelo Nether. Ele é uma civilização. Eles vivem em grupo, normalmente. E eles têm um comportamento agressivo. Quando eles te veem, eles vão te atacar. Ao menos que você esteja utilizando uma armadura de ouro. Inclusive, esse aqui tá escondendo da gente. Outra coisa legal é que eles são apaixonados com o ouro. Olha só. Se eu jogar um ouro pra ele, ele vai vir pegar esse item. Parece que a inteligência artificial deles ainda tá meio lenta. Aqui, ó. Eles tão vindo aqui pelo ouro. E assim que eles pegam um ouro, eles dropam aqui pra gente um presente. Esse é o novo sistema de barganha. Inclusive, se você olhar bem de pertinho, o nosso Zumbi Pigman agora tem a mesma textura dos Piglins. A única diferença é que, bom, foi adaptada, né? Eles não têm a mesma textura. Têm o mesmo formato, né? Só que com a textura antiga do Zumbi Pigman. O que eu achei que ficou bem estranho na realidade, pra ser sincero. Ok? Bom, o que é muito legal desses mobs aqui, inclusive vou até spawnar um Hoglin pra vocês verem isso. Na prática, é o seguinte. Quando eles estão com fome, eles vão atacar os Hoglins, que vão revidar. E vai ser uma luta ali. Vou até spawnar um outro aqui. E um bebê também. Nessa versão aqui, parece que os bebês não foram adicionados. E pra você procriar esses dois grandões aqui, já que a gente já tá vendo os Hoglins, vocês utilizam esse bloco aqui, ó. O Crimson Fungus. Que ele fica apaixonado. Eles vão procriar. Em algum momento aqui, que eles estão nessa loucura. Maravilha. E quando eles procriarem... Ah, vai nascer aqui um Baby. Eu vou spawnar aqui um Piglin pra vocês verem o que vai acontecer. Quando um Piglin... Um Piglin... Aqui, ó. Spawna. Eles não matam os Hoglins bebês. Eles brincam com os Hoglins bebês, tá? Eles vão, tipo, montar em cima dos Hoglins. Isso é muito, muito, muito legal. Só que você não vai conseguir ver de perto. Porque mesmo se você estiver usando uma armadura de ouro pra ficar perto desses carinhas aqui, os Hoglins, eles não tão nem aí pra isso e vão te atacar a qualquer custo. Outra coisa legal é que os Hoglins, eles spawnam carne crua de porco. Então, eles são a primeira fonte de comida que já existiu em todo o Nether. E você não vai mais passar fome caso fique preso no Nether. Olha lá, ó. Eles tão atacando, ó. Eles se unem, atacam em grupo. E assim é quase... O... É quase como se fosse o zumbi, né? Que eles atacam em grupo. Olha só. Pronto. Matou e pegou a carne de porco ali. Outra coisa bem legal é que se você colocar fogo, ó. Eles morrem de medo. E não é do fogo convencional. É o fogo azul. Isso é muito legal. Outra coisa legal é que se você colocar... Vou até spawnar aqui em cima. Spawnar o Hoglin. Se você colocar o Warped Fungus aqui, ele vai fugir do Warped Fungus. Olha lá. Ele tenta fugir o máximo possível. Olha lá. Ele tá preso agora. Então, você tem recursos, sim, pra andar no Nether. É só você andar com... Pederneira, Soul Soil e também Warped Fungus pra espantar todos os mobs. E isso não afeta o Piglin. Outra coisa que os Piglins também não gostam é quando você abre um baú perto deles. Mesmo quando você estiver utilizando uma armadura de ouro, eles vão te atacar. Eles odeiam que abrem os baús porque eles acham que você tá roubando deles. Fazendo alguns testes aqui pra gente ver as trocas que foram adicionadas com os Piglins, né? Que eu tinha falado pra você. Se você jogar uma barra de ouro, ele vai te dar um item. Ainda não foi consertado nessa versão. Eles só dropam o bloco de fungo do Nether. Inclusive, parece que eles têm algum limite. Olha só. Eu tava... Eu coloquei aqui esse sistema pra jogar os itens. Inclusive, ele é assim. Beleza? E eles pararam. Simplesmente pararam de trocar item. Então a gente vai ter que ver isso provavelmente na próxima versão. Bom. Eu spawnei aqui esses dois mobs pra gente ver as similaridades agora da textura, né? Na verdade, o formato é o mesmo. Olha, com esses grandes nariz aqui. Mas a textura do homem porco, zumbi ou um zumbi pigma permanece a mesma. A única diferença é que agora eles têm uma orelha só no lado direito. E aqui o Piglin tem as duas orelhas normalmente. Uma coisa legal é que o Piglin pode spawnar com várias armaduras. Então esse aqui tem capacete. Esse aqui não tem nada. Esse aqui tem capacete. Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui mais equipado. Inclusive, ele pode spawnar com espada e também com arco, tá? Isso vai variar bastante. Esse aqui veio com elmo de ouro também. E a próxima novidade que foi adicionada foi o netherito. E pra conseguir o netherito, você vai precisar de estar basicamente na mesma camada que diamante. E você... é muito raro encontrar. Tipo, é muito mais raro do que encontrar diamante no seu mundo. E você vai precisar de minerar o Ancient Debris, que é esse bloco aqui. Inclusive, uma forma muito boa de fazer isso é fazer isso aqui, ó. É bem divertido, na real. Olha, pra vocês terem uma ideia do quanto isso é realmente raro. Olha só. Eu quebrei esse espaço aqui inteiro, ó. E só tinha isso aqui. Então, realmente... É muito raro aqui, ó. Encontrei mais dois aqui. E o que torna mais difícil de encontrar ainda é porque fica... Debaixo... Encontrei mais dois ali. Fica debaixo do mar de lava. Olha só. Tem um mar de lava exatamente aqui, ó. Se eu sair dele, ó. Vocês vão ver. E isso faça com que ele seja realmente muito difícil. Depois que você conseguir encontrar o Ancient Debris, que é esse novo minério... Inclusive, nas últimas atualizações do Nether Java, o bloco de ouro também... O minério de ouro também vai poder ser minerado aqui no Nether. Mas isso não foi adicionado nessa versão ainda do Bedrock, ok? Então, você vai pegar uma fornalha. Vou pegar uma fornalha potente aqui. Um carvão. E a partir disso, você vai colocar esse novo minério pra assar. Assim que ele estiver assado, ele vai liberar aqui pra gente o Netherite Scrap. Então, a gente vai pegar aqui, ó. O Netherite Scrap. Isso torna muito mais difícil porque você precisa de um desse pra fazer um Netherite Scrap. Maravilha! E agora, pra você transformar isso aqui em minério, você vai precisar de colocar quatro Netherite Scraps e quatro barras de ouro. Exatamente assim você vai conseguir o Netherite Ingoth. Agora, você vai pegar qualquer equipamento. Por exemplo, eu quero o elmo de diamante aqui. Você vai colocar o Ingoth de Netherite e você vai conseguir o Netherite Helmet, que é esse elmo aqui, ó. Maravilha! E aí, você vai precisar de um bloco, um Netherite Ingoth pra cada item. Ou seja, você vai precisar de muitos Netherites Scraps pra você fazer a sua armadura e tudo que você quiser de Netherite. É claro que você pode fazer aqui, ó. Todos as armaduras de Netherite, tá? E ela é mais forte do que diamante. Não é tão mais forte assim, mas ela é mais forte do que o diamante. É muito mais difícil de conseguir. Inclusive, e ela tem algumas vantagens que são bem legais que eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, quem fizer uma enxada de Netherite, pra mim isso aqui é uma ostentação master. Uma das vantagens dos itens de Netherite é o seguinte. Se você jogar ele na lava aqui, ó. Ele não vai queimar na lava. Então, se você estiver aqui viajando pelo Nether, morrer, seus itens vão ficar pulando na lava. Na lava, exatamente assim, ó. E todos os itens. E o legal agora é que a lava, ela tem uma mecânica praticamente igual da água, né? De, tipo assim, levar os itens. Parece que tá um pouco bugado, até porque tá fazendo os itens ficarem pulando aqui na lava. Isso tá muito engraçado. Isso funciona também com o Ingoth. E eu quero testar se funciona com o Scrap. Funciona também com o Scrap. Então, o Netherite é o item que não pode ser queimado pela lava. Os itens de Netherite são mais rápidos e mais eficientes e duram mais do que os de diamante. Infelizmente, aqui no Bedrock, a gente não consegue fazer um comparativo. Que a gente fez lá no Java Edition. Mas eles têm uma durabilidade muito, muito maior. E nem sempre eles são, assim, tipo, muito mais rápidos. Por exemplo, a picareta não é tão mais rápida. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro e falo sobre isso, que é bem legal. Outra coisa é que os blocos de Netherite, inclusive isso é uma ostentação gigantesca, podem ser utilizados para construir um beacon. Vou fazer um beacon bem simples aqui. E é claro, você também pode usar o Netherite. Aqui no caso, ele não vai funcionar, porque não pode ter nada em cima dele. Mas você pode usar o Netherite Ingot aqui, para você poder também escolher os seus poderes. Outra coisa também específica do Netherite é que quando você está usando aqui a armadura de Netherite, e um mob te ataca, deixa eu ver, tinha um exatamente aqui, cadê ele? Aqui, achei. Ele te ataca, você não é jogado para trás, ó. Tipo, você é pouco jogado para trás. E é bem, bem, bem forte. É claro que não é, assim, né, a melhor coisa do mundo. Só para vocês verem aqui como realmente ele é efetivo, ó. Muito forte, sem encantamento nenhum. Sendo que eles têm, é... Nossa, aqui vai ter dois. Vai ser um ótimo teste para a gente, ó. Sem encantamento nenhum. Lembrando que ele tem mais probabilidade de pegar encantamento melhor. Olha, ali tem o Nether. Ih, já peguei diamante e ouro aqui, ó. Ah, legal. Vem para o fight, vamos ver isso aqui, ó. Nu. Pera aí. Maravilha. Agora, agora o bicho vai pegar, filho. Nossa, já tem esqueleto aqui no meio. Olha só a força disso aqui. Ah, e limpamos a fortaleza sem morrer, cara. Como é bom ver esses novos mobs aqui no Nether. Dá muito mais vida para o Nether. E olha só uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Inclusive, eu nem sei se foi implementada nessa versão beta. É que os piglins, eles são arqui-inimigos dos withers. Olha lá, ó. Uh! Nu. Já jogou ele lá embaixo. Isso foi implementado assim, olha lá. Ele já está até com... Com efeito. Vamos ver isso aqui de novo, ó. Olha lá, ó. Eles não se gostam. Já ataca ele ali, ó. Uh! E mata rapidamente. Muito bom. Além de todas as modificações que eu mostrei para vocês, várias coisas de paridade que estavam na 1.15 vão vir na 1.16. Isso é muito legal porque, por exemplo, o spawn dos Iron Golems foi totalmente modificado. Agora, vai spawnar um Iron Golem a cada 10 villagers. E também o tempo de spawn desses Iron Golems vai diminuir. Ou seja, as farms de Iron vão funcionar. Outra coisa também legal é que vários spawns de mobs foram corrigidos. Então, por exemplo, as raids que estavam spawnando em todos os lugares agora vão spawnar apenas em locais corretos. Além de várias e várias e outras modificações que eu trouxe. O link está aqui na descrição. Então, dá uma olhada que lá eu especifico um por um todas as mudanças, todas as novidades, tudo sobre a atualização de paridade. E é com essa vista que eu me despeço de vocês e pergunto o que você mais gostou na 1.16. O que você está mais ansioso para chegar na 1.16. Eu converso aqui com vocês nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês estejam animados. Entendam a importância disso, assim como eu. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui! Música